Olá pessoal, sou Maristela Franco, editora da revista DBO e venho contar uma grande novidade para vocês. No nosso especial de pastagens desse ano, publicado em novembro, nós vamos fazer uma grande homenagem aos principais técnicos e pesquisadores que contribuíram para o desenvolvimento de novas cultivares e para o manejo de pastagens no Brasil. Esta ação faz parte das comemorações dos 40 anos da DBO e tem por objetivo reconhecer o trabalho desses profissionais que dedicaram suas carreiras à pecuária bovina brasileira. Também falaremos no especial de pastagens sobre pirataria de sementes, uso de novas tecnologias para aumento de produção forrageira, adubação em tempos de fertilizante caro, manejo correto de pastagens, nematóides e muito mais. Acompanhe! Acompanhe!